E fala galera do Youtube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui no Happy Wheels né Aí vocês falam, pô Lipão, que milagre é esse mano? Trazer Happy Wheels aqui no canal Então pessoal, já fazia um tempo que eu tava pensando em trazer aqui alguma gameplay de Happy Wheels Eu me lembro que nas antigas eu trazia algumas partidas que me divertia bastante E hoje pessoal, fiquei com saudades então e resolvi fazer aqui uma gameplay de Happy Wheels beleza pessoal Esse joguinho da zoeira sem limites beleza, aqui a zoeira pessoal é sem fim beleza no Happy Wheels Então pessoal, eu marquei aqui pra aparecer os mapas mais bem ranqueados beleza, bem classificados E vamos testar aqui pessoal, eu não manjo muito de Happy Wheels, eu acho um jogo bastante bugadão beleza Então vamos aqui testar pessoal, então vamos lá Bom pessoal, eu já tô aqui então com o meu personagem cabuloso velho, o que eu tenho que fazer maluco? Ah ok, eita porra Simples assim pessoal? Pô não dá nem graça de jogar pessoal Que loucura é essa mano? Bem vindos ao minigame, ok Ok, 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 muita calma do mundo Felipão, muita calma do mundo e vem sim pessoal, simples assim Ah não velho, eu vou até reiniciar mano, é muito simples ó Dei o jump Ok, eu tô seguindo outro caminho pessoal, estou seguindo outro caminho Eu acho que eu vou, sei lá, eu acho que eu vou pular aqui pessoal Vamos ver o que vai acontecer Caraca mano Olha isso velho Que loucura pessoal, tipo já comecei no primeiro obstáculo já vencendo antes Tipo se eu seguisse, eu ia me ferrar pessoal Bom pessoal, entrei em outra fase aqui, vamos ver se vai ser um pouco mais difícil Essa aqui parece ser uma fase dos ninjas Eu estou sendo um ninja Pula Lipão Fiquei sem cabeça mano Você é o bichão mesmo hein doido Vamos lá Lipão ó Uou Não, não, não Olha o Diembri, olha o Diembri, olha o Diembri maluco Agora pessoal, vou ter que vencer Custa o que custar Ops Eu não tenho uma boa coordenação não pessoal A minha coordenação aqui pra jogar Happy Wheels É aquela beleza, tá ligado Pessoal, eu gostei tanto, eu vou até de novo ó Aqui você só precisa dar o Diembri ó Um, dois, três e Uou Oh maluco Aqui, aqui é hardcore pessoal Ó, cheguei aqui Ih Ah mano, eu estou mitando pessoal no Happy Wheels Ok pessoal, olha só o ventilador de facas ali mano Isso é o tal do bichão Vamos que vamos pessoal Bem vindo então ao Pogo Jump Eita, o que que é isso? Eu acho que eu tenho que pular Ah não pessoal, eu fui com o carro errado pessoal Eu tinha que ter pegado Ah ok, eu tenho que pegar o Aquele Pula-pula Eu peguei uma bicicleta Uma bicicleta pra fazer essa corrida E foi a bicicleta errada pessoal Eu tenho que pegar aquele outro Aquele outro carrinho lá Ok pessoal, o negócio que vai funcionar O primeiro salto ali Calma, calma mano Por favor, calma Ok ó, o primeiro salto é dos noob Ok Agora vamos pular Uh, bitches E pessoal, pra gente ser like a bolsa A gente tem que passar do outro obstáculo Um, dois, três e Segura ali pão Ok Mula sem cabeça Lá vamos nós então pessoal Ó, ó Eita bichão Esse aqui é o menino piruleta Ó Esse aqui é o menino piruleta Beleza pessoal Ó, tem que Tem que ir só na muralzinha ó Like a bolsa Eu sou Like a bolsa demais pessoal Vamos pegar uma distância aqui ó Tem que pegar uma distância Agora Uou Hum Não Vai ser impossível Será que vai ser impossível mesmo pessoal? Não faço a mínima ideia Meu Deus mano Esse daqui é o desafio dos pulos É, eu acho que vai ser difícil A não ser Ah mano Eu sou menino piruleta Olha isso Eita cuzão Ó pessoal A não ser que eu fique parado ali em cima do like a bolsa ó Aí quem sabe eu consiga passar Alguma dessas formas só pra eu conseguir passar disso Boa Consegui passar Agora aqui é fichinha pra gente pessoal Aqui é fichinha ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá lipão É só você passar aqui ó Boa Boa Passa mano ó PewDiePie Mano eu vou ganhar até do PewDiePie mano Que os bichão mesmo ó Que os bichão mesmo do Happy Wheels Pula Pula velho Mano parece que ele tá fazendo uma cena meio bizarra aqui velho Olha só o jeito dele mano Que moleque escroto esse daqui Eu não posso perder pessoal Mano não vai Pula mano Que agonia que me dá velho Esse cara não pula velho Tem que passar por baixo aqui mano Só que eu acho que é difícil Vamos tentar passar por cima então Já que não vai Não acredito nisso Você é burro velho Eu perdi uma perna já mano Eu perdi uma perna pessoal Eu não acredito nisso Vai 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 mano Passa passa velho É só manter a calma que eu consigo passar pessoal Boa 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 Vai 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 Agora eu vou passar pessoal Não Eu não acredito nisso Eu não acredito que eu vou ter que passar no meio ali pessoal Desse esquema Vamos lá Opa 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 Muita calma do mundo Esse aqui é só o aquecimento pessoal Isso aqui é da Yandy dos Santos Da Yandy dos Santos 1, 2, 3 e Não Ah não Agora eu vou bugar de novo aqui viado Não Tá me zoando Já perdi até o chapéu mano Ah ele não passa ali no meio velho Ah vai 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 Agora A cabeça Não mano eu venci A minha cabeça ficou na linha de chegada velho Eu venci Diz Ok pessoal Vamos lá então pro nosso próximo desafio É Agora eu tô com uma jetpack aqui Ok 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 Isso daqui é Nossa Nossa já venci Mano Eu vou até de novo pessoal Eu vou até de novo Porque Porque eu gostei pessoal Eu gostei do desafio Vamos de novo ó Esse aqui me lembrou bastante o Não me lembrou mais Como que ela mesmo Geometry Geometry Dash né É pessoal Antes eu passei de first E só porque eu repeti Eu não vou conseguir passar Vem Acho que não funciona não Pessoal Minha tática Vamos de novo De novo De novo De novo Eu desisto Ok pessoal Estou de volta E vamos aqui pro nosso último desafio A que fala Pra gente seguir Então beleza Mano Vamos seguir Eita Ok Só na bicicletinha ali Vamos que vamos Olha isso Beleza Já quebrei outro vidrinho Ali de boas Opa Ah O vidro vai aumentando Pessoal Eu não tô parando pra ler Ali eu sei que eu devia ter Ter parado pra ler Eita Opa Nossa mano Eu bato com a cabeça mesmo Eu sou o bichão Só que não Pessoal Mano Esse daqui é o desafio Dos vidros Velho Olha isso Tem um motor Ele vai girando É um mapa com vidro E ainda ele gira Velho É só o bichão mesmo Beleza Eita Opa Isto Nossa velho Ficou um pedaço de vidro No pescoço dele Meu Deus do céu Agora tá aumentando a velocidade E já não consegui passar Vai 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 que o bebezinho vai andando Pessoal É muito difícil Eu pensei que era fácil Mas esse teste do vidro aqui É dos moleque doido Eu vou tentar bater com a roda Pessoal Que eu acho que É um pouco mais fácil Tá ligado Porque essa bicicletinha aqui Pessoal É dos moleque zica Então vamos que vamos Eu quebrei tudo Tem que chegar aqui a mil Pessoal Beleza Vem que vem Vem que vem Vem que vem Chegou pessoal O desafio Nossa mano Coitado do meu filho Coitado nada mano Ele é o cobaia Vamos que vamos Nossa senhora pessoal Essa bicicletinha aqui É porrada velho Porrada Nossa mano Vai pegando Já tô quase morto Tô quase morto Vou mandar de boa Tá aumentando mais a velocidade Nossa mano Eu acho que eu peguei a estratégia Pessoal É só você ir com a roda de lá Frente Que o bagulho é doido Vamos que vamos Beleza Não É pra andar Pessoal Então vamos acelerar todas Vamos acelerar todas Ok O que que eu tenho que fazer aqui pessoal Ok Acho que agora é só no resto Só no resto Cair né velho Meu Deus do céu Que loucura é essa Consegui vencer pessoal Eu sou O rei dos vidros Só que não né Mas pessoal Vou ficar por aqui então Espero que vocês tenham gostado Hoje um vídeo um pouco diferente Aqui no canal Beleza Eu resolvi trazer aqui mais Pra diferenciar um pouquinho E já tava com saudades Aqui de tá testando Happy Wheels E eu vi que tinha umas fases Bem bacanas Então eu resolvi ali trazer Mesmo na hora pra vocês Eu nem testei as fases antes E me diverti bastante Ok pessoal Então se vocês querem mais vídeos De Happy Wheels Não se esquece de fortalecer Com o likezinho boladão ali Beleza pessoal Que é nóis E de me falar aqui embaixo O que que vocês acham Beleza pessoal De uma possível série Sei lá De Happy Wheels Beleza Ou eu trazer de vez em quando Pra vocês Que eu acho que vai ser Bem bacana Beleza pessoal Então eu vou ficar por aqui O Fortalece do Lipão Até o próximo vídeo E fui E fui